Isso, isso aí, é assim Isso, isso aí, acertou Ah lá, Vê de Vargas, viu, do seu nome É o meu, né É de Vargas Arrasou, hein Ih, número um Deixa eu ver, chega pra cá pra te ver Deixa a tia ver, tira a mãozinha A tia não falou ainda não, número um, número um Acertei Ô tia, eu vou te falar uma coisa Fala Quando o seu lugar, a tia, eu tô sentada no sofá Porque o número que você acerta Fica no sofá, eu não creio Que eu acerto e fica na mesa, tá? Tá, tá bom Tá, tá, tá A tia vai mandar aqui mensagem pro pai do Gabriel Pra saber por que que ele saiu Tá bom É porque ele bravou É Deixa eu esperar N É o N ou é o Z? N, N N de navio Não, esse aqui é assim, ó Ah não, é o Z Acho que é o Q É o Q É o Q É o Q É o Q É o Q É o Q A Líder se chama Q 4 É esse Número 4 Zero Cadê? Deixa eu te ouvir Isso, número zero E qual é o número zero? É o Número 0 É a bola Não, a cor do número zero é qual? É o A cor do zero é o vermelho Muito bem Cinco Cinco Cadê? Que cor é o número cinco? Verde Isso aí Verde, bonito Esse é o cinco? É Ou é o dois? Cinco Porque olha Vira ele ao contrário Pra te ver Não é o cinco não É o dois É que tá de cabeça pra baixo É confundiu, né? É É Cinco Amarelo Isso aí Isso aí Tá muito esperto você, hein? O U Não, é o D Não, é o D Isso, bota aí Se não come a letra, a Tia não consegue ver direito Isso, é o D D E te dado Isso aí Isso aí Qual é a cor do D? Laranja Isso aí Chega aí E Y É o Y É o Y O Y Qual é a cor do Y? O número dele é verde A cor dele é verde Chega pra cá, pode a Tia ver Chega pra cá Isso, é verde Parabéns Isso, isso aí Dá pra Tia ver Zero De novo, zero? É O zero não era outra cor? A cor É o É o É o É o É o É o Essa letra tem a O Não, é É, o zero já foi Vê só Eu acho que o zero é de outra cor Procura aí nas suas pecinhas Tá bom Fechou o zero? Achei, espera aí Tá Isso aí Isso aí Esse é o zero Isso aí A Tia Mayara Quer saber se você Tirou foto com a roupa De festa junina E marcou a escola Pra poder participar Do concurso De xerife De xerife Pode ser Pode ser Adeus 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 Ó, Miguel, olha aqui pra tia. Depois, você lembra da sua mamãe que amanhã a gente não tem aula. E sexta-feira é a nossa festa junina drive-thru, tá bom? Tá. Como assim, tia? É o Matheus. A Matheus tá falando? É. Sou eu mesmo. Então, sexta-feira vai ter a nossa festa junina drive-thru, aí vai ter que ir lá na escola. A tia, pra você poder saber mais informações, tu manda uma mensagem pra escola, senão tu liga. Pra saber. Tá? Que aí vai passar o horário tudo direitinho. Eu vou ver de novo, porque eu vou falar de novo. Ah, mas ficou bom já, né? Boa tarde, pai. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Arthur. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Ó, a tia Mayara tava falando pro Miguel, perguntando pro Miguel se ele tirou fotinho com a roupa de caipira e postou no Face e marcou a escola. E lembrei, e falei com ele também, que sexta-feira tem a nossa festa junina drive-thru, pra vocês falarem com os pais de vocês, tá bom? Tirei a foto, viu? Tirou a foto, Miguel? Tirei a foto. O Arthur tirou, a tia viu, a tia curtiu lá. A tia não viu ainda do Gabriel nem do Miguel. Boa tarde, tia Mayara. Boa tarde, tia Áurea. Vamos... Ah, tia Áurea, dá boa tarde pra ela. Boa tarde, crianças. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Miguel. Quem mais tem? Gabriel, né? Isso. Tudo bem com vocês? Tô vendo lá um bocado de curtida lá naquelas fotos, hein? Vamos curtir bastante pra ganhar, não é? Isso aí. Hã? Ô, tia, vai ter uma brincadeira? Vai, vai. A tia tava esperando. Vai. Vai, gente. De que que vocês brincam na festa junina? Qual a brincadeira que tem? Pescar. Pescaria. Que mais? Só. Só pescaria? O que a gente fez da lata? É. Tem jogo de lata. Tem mais o quê? Jogar bolinha na boca de quem? Do palhaço. Do palhaço. Isso aí. Muito bem. Então eu quero todo mundo aqui sexta-feira, hein? bem bonitos. Tá bom? Aí eu gosto de falar, Arthur. Fala, Arthur. Eu vou curtir a foto. Eu vou curtir a foto. Eu não posso. Oi? Eu vou curtir a foto dele. Eu vou curtir a foto dele. Porque eu vou curtir a foto. Eu vou curtir a foto. Tá bom? Posso curtir e mandar um beijo? Eu vou curtir. Posso? Oba! Então, ó. Toma um beijo agora, ó. Segurou? Segurou meu beijo? Então, ó. Todo mundo bem bonito sexta-feira, hein? Tá bom? Mas, ó. Todo mundo tem que vir com o quê? Tá bom. O que que é isso aqui? Com a máscara. Com a máscara. Muito bem. Isso aí. Com a máscara. Todo mundo com a máscara, tá bom? Tá. A máscara é bonita, hein? Abaixa um pouquinho pra eu ver. Ih, que bonita! Bonitona essa máscara, hein? Então, boa aula pra vocês, tá bom? Beijo, beijo. Tchau. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Ó o Gabriel falando. Fala, Gabriel. Beijo, tchau. Tchau, beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tia Maiara. Tchau, fica com Deus. Ó, então vamos lá. Já que entrou mais amiguinhos. Tia Maiara. Vamos pra... Oi, amor, fala. Ah, a festa vai ser na escola. O Miguel vai ter que ir pra escola, é isso? É, vai ser drive-thru. Aí, pra poder saber mais informação, tu pede pra sua mãe mandar mensagem pra escola. Ah, tá. Que a tia não sabe não, tá? Tá. Aí, liga pra escola, pra poder saber como é que é direitinho. Porque vai ter horário. Tem horário da educação infantil e do fundamental. Tá. Tá bom? Aí, não deixa de mandar mensagem pra escola ou ligar, não. Pra poder se informar. E amanhã, ó. Lembrando que a gente não tem aula, tá bom? Tá bom? A gente tá tendo aula hoje. Aí, a gente vai se ver sexta-feira. Lá na escola, como vocês forem. Então, vê se a sua avó pode te levar lá. Aí, depois, você pede pra mamãe dar uma olhadinha no WhatsApp da escola pra ver o horário que você tem que ir lá na escola. Tia, Mayara. Oi, amor. Olha quem eu tenho na minha mão. Uma bola? Aham, e olha. Tu sabe encher a bola. Ó, deixa a gente... Vamos esperar pra ver se o Miguel vai voltar e que a gente faz a nossa rotina, tá bom? Sabe o que que eu tenho? Eu tenho uma coisa. Que isso, Arthur? Tá muito forte, hein? Pra encher a bola. Que que é isso aí, Gabriel? Eu tenho que descobrir o que que é. Oi? Não, tá de descobrir o que que é. É uma caixa de brinquedo. Olha o que que é. Que que é isso? Que lindo! Olha o seu nome escrito. Arrasou! Ó, deixa só... Deixa eu mandar mensagem aqui pro Miguel, tá bom? Tá bom. Pra poder ver o que que aconteceu. Que a gente tava esperando vocês pra poder... A gente começou a nossa rotina. Vamos esperar a mãe dele aí. Volta o toelho. Ó, então, vamos lá. Já que o Miguel voltou, vamos colar a mãozinha pra poder fazer a nossa oração. Papai do céu, muito obrigado pela tarde de hoje. A... Amém! Como é que você viu o tempo lá fora hoje? Eu vou comer. Adeus! Ó, ó! Tá chovendo, tá nublado ou tá fazendo sol? Nublado! Não, tá fazendo sol, será? Não tá sol, não? Ou tá chovendo? Ou tá nublado? Sol! Tá nublado! Tá no sol! É esse aqui o sol? Sol! Qual é a cor do sol? Tá nublado! Tá nublado! Aperto! Vamos lá! Cantando a musiquinha da janelinha. Um, dois, três. A janelinha fecha, pode estar chovendo. A janelinha abre, se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá. Lá em cima. Em cima. Embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, pra frente. Pra trás. Assim, responde. Demais! Quantos meninos nós estamos na aula hoje? Sem mais! Tenha atenção lá, deixa o seu irmão... Oi? Aqui. Quando a minha mãe está vovendo o seu? Fala. Sabe o que eu acho que tem? Ah! Olha aqui, ó. Miau! Será que era o gato na rua? Cadê? Ele é dois gatos meninos. Miau! Ainda pode fazer o seu irmão. Deixa ele. Ó, então vamos lá. Quantos meninos tem na... Ah! Quantos meninos tem na aula hoje? Eu não escutou nada. Meu pai escutou. Só a gente que escutou. Minha irmã nada. Porque ela estava lá em cima. Ah, só você e seu pai que escutaram, né? Eu conseguia, eu vou fazer isso pra ela. Ah, sim. Agora me responde. Quantos meninos tem na aula hoje? Três. 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 Muito bem. Como que é o número três? Então, vamos lá. Canta a musiquinha da chamadinha pro Arthur. Sim! Então, vamos lá. Boa tarde, Arthur. Como vai? Boa tarde. 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 Tudo bem, eu falo. Boa tarde, Arthur, como vai? Tudo bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Arthur, como vai? Tudo bem. Agora para o Gabriel. Boa tarde, Gabriel, como vai? Tudo bem. Boa tarde, Gabriel, como vai? Tudo bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Gabriel, como vai? Tudo bem. Agora para o Miguel. Boa tarde, Miguel, como vai? Tudo bem. Boa tarde, Miguel, como vai? Tudo bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Miguel, como vai? Tudo bem. Agora eu quero um sorriso bonitão para poder tirar foto. Cadê meu sorriso? O que é isso? Coisa linda. Cadê o sorriso, Miguel? Miguel, Miguel. Foi. Agora vocês vão cantar para quem? Para você. Quero ver se todo mundo ouviu tudo. Boa tarde, tia Maiara, como vai? Tudo bem. Boa tarde, tia Maiara, como vai? Tudo bem. Então, vamos cantar uma musiquinha para daqui a pouco a gente brincar. Mas, ó, hoje vai ser brincadeira das consoantes, das letrinhas que a gente aprende toda semana, tá bom? Então, vamos cantar o quê? A musiquinha da cobra? Vamos. Quem vai me ajudar aí? Eu. Então, vamos lá. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando, vai, 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 vai se enrolando no pezinho de limão. Oi, amor, fala. Tá vendo o que tem na minha mão? É da bateria? Não. É o pauzinho. Eu tô aqui no céu, a cobra. Vai pegar a cobra? Não, eu tô fingindo que é a cobra. Ah, tá. A tia tem uma caneta, a terra, pra fingir que é a cobra. A caneta, né? Você tem um pauzinho, a tia vai pegar a caneta pra fingir que é a cobra. Tá. Eu tenho dois pauzinhos, na verdade. Ai, eu tenho um pauzinho. Arrasou. Então, vamos lá. Tô vendo uma coisa. Oi, Gabriel. Tô vendo uma coisa aqui. Tá vendo o quê? Cuidado pra não estragar a mufada. Sabe o que dá pra fingir? Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Dá pra fingir que é a cobra. Miguel, tem uma almofada aí, Miguel? Alguma coisa pra fingir que é a cobra? A almofada? É. Outra coisa pra pegar pra fingir que é a cobra. Tenho. O que é que tá escrito aí? Gabriel. Gabriel. Qual é a primeira letrinha? Você fica mais alto, vem. Tenta aqui. Aí você fica mais alto. Arrasou, hein? Edgar! Tá bom? Gente, gato. Vamos lá, cantar a música de novo? Vamos. Então, vamos lá. A cobra não tem pé. A cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? O que é que a cobra faz? Ela vai se enrolando. Vai, vai, vai. Fazer o que acontece. O que é que a cobra sobe no pezinho de limão? A tia tá tirando foto aqui. Ó. Vocês lembram as letrinhas que nós já trabalhamos? Então, a tia Mayara vai mostrar as letrinhas. Vocês vão me falar qual é o nome da letrinha, tá? E o que tiver dentro aí, na casa de vocês, vocês vão pegar. Mas não... Ó, cuidado pra não se machucar. E não pega coisa de vidro, tá bom? Tá. Tá bom. Tá bom. Ó, então... Então, vamos lá. Essa daqui não precisa nem pegar nada. É só levantar o negócio. A tia não pode falar o nome, senão a tia já vai dar a resposta, tá bom? Tá. Ó, mas todo mundo tem isso aqui. Começa com essa letrinha. Vamos lá. Eu quero saber que letrinha é essa aqui, ó. Três morrinhos. M. M. O que é que no nosso corpo começa com a letrinha M? Miguel. Miguel. Mas o que é que tem a parte do nosso corpo que começa com a letrinha M? A mão. Cadê a mão de vocês? Mão. Cadê a mão? Ó, a mão da tia tá aqui, ó. Minha mão tá aqui, ó. Aqui é a mão. Aqui é a minha mão. Tá aí. E essa outra letrinha aqui, ó. Se não tiver nada dentro de casa, pode falar alguma coisa que começa com a letrinha, tá bom? Tá. Ó, que letrinha é essa aqui, ó. Dois morrinhos, ó. M. É, M. N. Todo mundo falando. N. N. Navio, notebook. N. N de navio. Mas o que é que começa com N? Navio, nariz. Notebook. Notebook, isso aí. Cadê o nariz de vocês? Na nossa cara, né? Aqui. Cadê o nariz que eu não tô vendo? Aqui. Aqui. Ah, Miguel. Aqui. E essa letrinha aqui agora, eu quero ver. Todo mundo falando o nome dela. É igual o do meu... V. 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 O que que na casa de vocês tem que começa com V? Miguel. Não. Sem ventilador. Tem ventilador. A mamãe vai pra casa com o quê? Vassoura. Vassoura. Com a vassoura. Vassoura. Vocês sabem onde tá a vassoura na casa de vocês? Bora. Ah, tá. V. Aqui. Aqui tem a vassoura. Vassoura começa com que letra? V. V. Não dá esse pauzinho. Me dá. Não vai mais brincar agora. V. 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 Vassoura. V. 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 Valentina. Valentina. Arrasou. E essa letrinha aqui, ó. Pedir. Pedir aqui. O que que começa com V? Peixe. Papai. Peixe. Papai. Aquele negócio, ó, que solta, que fica lá no céu. Qual é o nome? Pipa. Papai do céu. Pipa. Oi? Pipa. Isso aí, tem a rabiola. Basta baixo, né? Ó, pão também começa com a letrinha. Ô, tia, viu a minha bíba? Não, amor, cadê? Cadê? Ela não viu a minha pipa. Ah, olha, vou te mostrar. Que linda, tu sabe soltar pipa? Amarelo, sei. Não tem nada. Que lindo. Você não sabe, só a parte de falar mentira. Eu não sei soltar pipa não, só que sei. Olha, eu tô aprendendo, tia, eu tô aprendendo. Agora, ó, que letrinha é essa daqui? Ótima, isso. Ó. Não. M. É a letrinha C. C de casa. Isso aí. O que que tem na casa de vocês com a letrinha C? Pedro. C de carro. Ih, arrasou o nome da mamãe. Que lindo. De copo. De copo. De água. Não, água começa com o A. C de caneca. Cachorro. Qual é o nome disso aqui? Cachorro. Cachorro. C de cadeira. C de cadeira. C de cachorro. De celular. C de caneca. C. Isso aí. Qual é o nome disso aqui, ó, que a tia usa pra escrever no quadro? Caneta. 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 C. É tudo isso. Começa com a letrinha C. 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 Cortina. 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 Muito bem, Arthur. Cortina também começa com a letrinha C. 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 Caneta. Canela. C. Canela. E essa letrinha aqui, ó, eu quero ver o que tem na casa de vocês que começam com essa letrinha aqui, ó. Sim. O que é que tem dentro da casa de vocês que começam com essa letrinha C? Tem que olhar a letra. C. 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 D. C. 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 Agora a tia quer saber, ó. C. Acabou tudo com a letrinha D? Com a letrinha D? Dedo Muito bem, dedo Ó, o que que, ó, a gente junta, ó Pra, ó, no final do ano a gente abrir o cofrinho Qual o nome? Dinheiro Dinheiro Isso aí Agora, ó, vou mostrar outra letrinha Vocês vão me falar E se puder, pega o que que tem dentro da casa, tá bom? Ó, vamos prestar atenção na outra letrinha, ó Que letrinha é essa? Muito bem O que que tem dentro da casa de vocês? Começa com a letrinha G Pega lá pra tia G Muito bem, ó O Gabriel pegou um garfo O Gabriel pegou um garfo Carinha, carinha Pode repetir também, mãe Não tem problema não Pode repetir Mas eu vou pegar seu garfinho Olha, o garfo também, ó Arrasou, Arthur A tia vai dar uma dica O refrigerante, ele vem dentro de quê? Não deixa eu falar Não deixa eu falar Não deixa eu falar Isso aí Garrafa, começa a carinha O tia, também Não deixa eu falar Muito bem Oi, Miguel Fala com a tia Tem bem Tem Também tem outros animais Que Começam a ler Tirafa Fala com a tia Muito bem Girafa Gato Galinha Galo Isso aí Galinha Essa Oi Oi E ali, ó Ele tá com a galinha pintadinha na mão Ele vai voltar a pintadinha Olha lá A galinha, ó Galinha começa com que letrinha? Sapo G G G Sapo Sapo começa com a letrinha S G G de Gabriel Ó Eu quero ver O que que tem na casa de vocês Deixe, começa com essa letrinha Todo mundo prestando atenção? A letra Sim Posso mostrar a letrinha? Pode Ó Que letrinha é essa? B B B O que que tem na casa de vocês Que começa com a letrinha B? É boneco B Boneco? Muito bem Arrasou B B B B B Isso aí Ó O que que vocês Ó Vocês estão de que? Uns chamam de short Outros chamam o que? De ber Bermuda Bermuda Vocês estão vestindo o que? Blusa Blusa Também começa com a letrinha De bermuda Então Bermuda Blusa Bola Tudo isso Começa com letrinha B B B B B B B Agora eu vou pra outra letrinha Posso mostrar outra letrinha? Pode Olha aqui ó Que letrinha é essa? Dois L L de lápis L de lápis Muito bem Mais o que? Mais o que? De leão De leão Arrasou Ó Leão 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 Muito bem Ó Leão O leitinho Ele vem dentro Da onde? De um pote Da lata Isso aí Muito bem Da lata Ó Leite Também começa Com L Ó Faz assim ó Qual o nome disso aqui? Nenhum gato Sai da lata Da lata Qual é o nome? Língua Língua Todo mundo Com a língua Pra fora Mas o que? Começa com a letrinha L Aquilo que fica no céu Quando tá de noite L 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 Muito bem Oi L L L L L Ó Posso mostrar outra letrinha? De uma jeito Eu quero ver quem sabe que letrinha é essa aqui ó Que letrinha é essa? Isso aí, é letrinha J. Todo mundo falando. J. 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 Quando a gente faz o que? Quando a gente acorda, a gente abre o que? A gente abre o que? É do nosso quarto. A janela. A janela. A janela. A janela. Ó, em casa também tem a jarra que a gente coloca suco, não tem? Tem. Aham. Mas o que começa com J? J. Água. Não, larga com A Oi, Gabriel Jogo junto, hein Posso mudar de letrinha? Jacaré 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 Ó, tem uma fruta também que se chama jaca Jaca? É, é uma fruta grandona Oi? Muito ruim, muito, muito ruim Tu não gosta de jaca, não? Não A tia também não gosta, não Ó, agora vamos aqui, ó A próxima letrinha, ó, prestando atenção Que letrinha é essa? Tê Todo mundo falando Tê 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 de tatu Tê de tatu Mas o que é que começa com a letrinha T? Vamos ver Tátu 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 Olha, ó, isso aqui, ó Tátu 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 O que é que vocês colocam no pé? Tênis. Tênis, muito bem. Tem telhado também. Escola. Ó, vamos lá para a outra. Que letrinha é essa aqui, ó? F. F de quê? Faca. Faca. Qual é aquele bichinho que o Casneto gosta? Foca. Foca. Minha foca. Feijão. Feijão. Todo mundo aí gosta de feijão? Eu gosto. Farinha, farofa. Mais o quê? O que dá muito no jardim. Figo. Figo. Ó. Fica. Oi? Fica. 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 Fica daí que vai desativar. O que tem na festa junina? Aqui tem fogo que começa com a letra F. Fogueira. 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 Fogueira, muito bem. Mais o quê? Na porta tem um negócio que começa com F também. A caneta. Vídeo. 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 Isso aí. Ó, vidro a gente pode pegar para falar com essa letrinha aqui, ó. Vamos ver qual é a letrinha do vidro. Que letrinha é essa daqui, ó? Vídeo. 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 Então, o vidro também, ó. A gente pode botar aqui na letrinha. Vídeo. 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 Aqui, ó. Com essa letrinha aqui. Vídeo. Vídeo. Que é bom comer com pão. Qual é o nome? Queijo. 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 Dorrateira. Oi? Dorrateira. Não. Não. Qual é o nome da dança da festa junina que começa com o que? Não. Pula fogueira e o que? É a quadrilha. É a quadrilha. 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 Qual é o nome daquele, ó. Olha a quadrilha lá. Um negócio grandão que tem lá na sala que a gente escreve nele. Qual é o nome dele? Quadro. 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 Quadro começa com que letrinha? Queijo. 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 Tem uma bebida. Tem uma bebida. O que você falou? Oi? Queijo. Toma. Começa com o que você falou, né? Ó, vocês também levam essa bebida pra escola, ó. Começa com o Y. Qual é o nome? Iagut. Iagut. Tem o Iagut também, não tem? Iagut. E aqui, ó. Com essa letrinha aqui, ó. Tem um biscoito muito gostoso. Qual é o nome? Não sei, né? W. W. O Zinho começa com W. W. O Zinho começa com W. O Zinho começa com W. Isso. Ô, Gabriela, tinha não te escutado direito na hora do Y. Não, não, não. Você falou iogurte. Iogurte, iogurte, é com a letrinha aí. Ouviu, Gabriel? Tá bom. Tá? Aqui, que é essa letrinha, ó. É um biscoito comprido, que vem recheado, que é muito gostoso. Começa com a letrinha W. Você não tá aparecendo, né? Eita. Isso aí, arrasou. Eu tava comendo ele. Isso. E eu vou aí, então, comer. Vai fazer um lojinho da tarde. E olha lá, o Gabriel também tava comendo, ó, Arthur. Esse aí mesmo. Eu tô passando aí na casa de vocês, depois é um lojinho. Ó, essa letrinha aqui, ó, é o H. O que começa com o H? O H. Isso. Ó, o ventilador, ele tem o que que roda? Hélice. Hélice. Qual é o nome daquele meio de transporte que anda lá no céu? Algo também começa com o H. Avião. O outro. Helicóptero. Muito bem, Ninho. Helicóptero. Vocês gostaram da brincadeira de hoje? Pra gente poder ver o que que começa com a letrinha. Mas eu tava brincando de brincadeira. Quer brincar de que, garoto? Cadê o Matheus? Ó, depois vocês, não esqueçam de falar pros papais nem pras mamães. Que amanhã a gente não tem aula, tá? E sexta-feira é a nossa festa junina lá na escola da Rai Vitru, tá bom? Tchau, mãe. Oi, amor, fala. Mas deixa eu colocar uma música pra gente... Fala só um pouquinho mais alto, Arthur. Você vai colocar uma música pra gente ouvir? Coloca que tal. Você vai pedir uma música? Não tem aula. Não tem aula, mas ela queria ter uma música pra fazer. Oi? Tili, é o Tom? É a música nova deles? Lá, tá perto do celular. Pra gente poder escutá-la. Os sonhos que eu sonhei estão vivos em mim. Cada palavra que eu falei me deu forças pra seguir. Todo sorriso que eu ganhei está dentro de mim. Cada estrela que encontrei me guiou até aqui. E você chegou e me transformou em seu amor de mão e mostrou um lugar muito especial, sobrenatural. Nossa história não vai ter fim. Nossa história não vai ter mais fim. Nossa história não vai ter mais fim. Que lindo! Que lindo! Você cantou direitinho, hein? Parabéns! É ele com a irmã dele que tá cantando? Tá com sono, Miguel? Tá com sono, Miguel? Aham. Então, vamos brincar de pique esconde. Aí depois a tia vai encerrar a aula. Tu conta. O Miguel vai contar. Já contou. Já contou. Já contou quando, garoto? Vai, eu vou contar. Não se esconder. Vai lá, vai. Se escondendo. Um. Dois. Três. Vai, Miguel. Se esconde. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Posso ir? Pode. O Miguel tá no chão. O Gabriel tá atrás do sofá. O Gabriel tá atrás do sofá. O Gabriel não tô no chão, não. Eu vou falar onde você tá. O Arthur tá atrás do sofá. O Arthur tá atrás do sofá. O Arthur tá atrás do sofá. O que é isso? Vocês estão se escondendo muito bem. O Gabriel tá aí embaixo. Hein? Apertei. Apertei. Tu tava atrás do sofá? Aham! Arraisei! Agora você me ajuda a achar o Miguel ou o Gabriel? Tá bom. Eu acho que o Miguel deve tá embaixo da mesa. Eu acho que o Gabriel tá no sofá o Gabriel, eu acho. O Gabriel tá no sofá, tá? Gabriel, no sofá. Então, o Gabriel tá embaixo da mesa. Tá na cortina. Eu tô no rec! Ah, ele tava no rec, Arthur. Erramos. O Miguel, o Miguel deve tá lá fora. O Miguel, eu acho que ele tá na cama. O Miguel tá na cama, Miguel? O Miguel tá na cama, Miguel? Sofá? Ih, acertou, Arthur? Acertou. Acertou, Arthur. Aê! Que isso, Arthur? Tirou o ande, hein? Agora, quem conta? Eu. O Gabriel tá vendo a aula lá, porque eu tava com a bateria de trabalho. Eu. Olha lá, Gabriel, o Arthur tá contando. Sim. Segue. O Gabriel tá atrás do sofá. Gabriel, tá atrás do sofá? Tá. O Gabriel, você tá atrás do sofá? Tá. O Gabriel, você tá atrás do sofá? Tá. Tá. Embaixo da mesa Jamara, você está embaixo da mesa? Não Atraída da câmera? Não Vai lá, Miguel Atraída da cortina Não Sobe onde que eu gostava Onde, Gabriel? Eu estava na cadeira Miguel Miguel, vou tentar atrasar, tá? Tá? Tá Tá Onde que a tia está? Quê? Onde que a tia está? Na câmera Embaixo de alguma coisa Embaixo de alguma coisa? Não, a tia está onde? No quarto Não No lado do quarto Acertou 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 Eu e Gabriel, hein O Miguel, ele foi no banheiro O Miguel foi no banheiro Foi O Gabriel, vai contar agora? Vou Deixa o Miguel voltar então, tá? Eu acho que eu me Voltou, voltou Eu treinei Eu treinei Eu vou voltar depois do Miguel Ah, tu não vai contar agora, não? Não Miguel, é sua vez de contar Tá bom Eu vou ter que pensar Espera aí Tá Você tem o jogo do tom? Acabou não, Miguel Não Só a filha da tia que tem Eu tenho o jogo do tom É aquele que dá banho, né? Que bota pra dormir Ganho um monte de jogo do tom Mas só um pouco Mas eu tenho um cachorro Ele me chama bem Tu ganhou um cachorro? Não, eu tenho um cachorro No meu celular Ele é pequenininho Ah, sim O joguinho do tom é aquele que dá banho Bota pra dormir, não é? Brinca Ele vive na floresta Isso Quem tem como jogar com ele, não tem? Voltei Vai, Miguel Então conta Tá bom Um Dois Três Quatro Três Sete Oito Nove Tete Onde não Eu A tia Mayara tá Baixo da Atrás do celular Você pode me acertar? Eu Tente Olha, todo mundo chungiu Quem é que está sentado? Gabriel Gabriel Fala que estamos Sobrio Estou atravado O que é que está sentado? Não tem Não tem Nem eu Tenta adivinhar Fala Ô tia A tia Mayara tá Atrás do celular Arrasou Agora cadê o Gabriel e o Arthur? O Gabriel tá sentado Trafado Tá na Já sumiu já Trafado Eu acho que ele tá na cortina Acertou E ele tá na cortina Miguel E você dando Sobrio Miguel Ele tá na cortina Miguel Arrasou E o Arthur Agora Falta só o Arthur O Arthur O Vortes Ele tá Deitado Na cama Ele tá Ele tá na parede Ele tá na parede Ou tá Atrás do sofá Ou deitado Na cama Errou 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 Vai chutando Da Sofá Errou Tá Errou Errou Então não sei Então não sei Ele tá do lado da televisão Tá do lado da televisão Ou na sala Ou na parede Não Tá frio Será que ele tá no quarto Ou no banheiro No banheiro Agora vem, né Peraí Ele não pode ir agora, não Fazendo desistir A gente espera Espera só um pouquinho Miguel Tá Alguém quer ajuda? O que foi, Gabriel? Alguém quer ajuda aí? O que é que tu tá aprontando aí? Eu tô falando se você quer ajuda ou não Ó, o próximo eu contei é você, hein? Peguei Achou o Arthur, Miguel Achou Agora é a vez, ó, do Gabriel Arthur 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 Eu não tô de vento Ó, vamos te esconder O que o Gabriel tá contando O Arthur não tô de vento Se esconde O Arthur não tô de vento Não tô de vento Não tô de vento Olha aqui na tela Tá me vendo agora? Não Não tô Travou aí, não, Miguel? Não tô vendo ele, não E agora? Não sei Não sabe ver? Eu não tô Deve ser travado Eu, eu Eu vou A polícia volta, tá? Tá Ó, vamos se esconder O que o Gabriel tá contando No meio A perna é no meio A perna é no meio Tá contando, Gabriel? Já contei Todo mundo já se escondeu Eu acho Que a tia Mariana Tá atrás do celular Errou Tá atrás também Não O Miguel tá atrás do sofá Ih, eu tô vendo alguém ali E amanhã Está Atrás da contínua Não Olha pro celular Pra procurar Ó, fica olhando Eu tô olhando Eu tô olhando Chega perto Chega perto Tá olhando Tô perto Tá vendo todo mundo Eu acho que você Embaixo da mesa Embaixo da mesa Não Acho que ele está Embaixo da mesa Errou Tá atrás do sofá Tá atrás do sofá Tá no chão Tão burnt Tão burnt Oi amor Ele já me aceitava? Não Ô Gabriel, olha pro celular Gabriel, pra você ver Tá embaixo da mesa E o Miguel, o Miguel tá onde? O Miguel tá embaixo da mesa? Tá Tá no quarto da mamãe? Tá na sala? Tá no banheiro? Tá no banheiro? Não Tá na cortina? Não Eita, Miguel Tá embaixo do rec? Não Tá perto da televisão? Não O Arthur tá perto da televisão? Desistir Desistir não, a tia tá te ajudando Ele tá perto da parede, o Arthur? Tá perto da parede Tá Não Aí achou, Gabriel, o Arthur Achou Só falta o Miguel agora Vamos procurar o Miguel Miguel tá embaixo do celular Só falta mais dois Só falta mais dois Tá embaixo da mesa Só falta mais dois Tia 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 Oi Só falta mais dois O meu coelhinho Dois não, só o Miguel O meu coelhinho de estimação e o Miguel Ih, tu escolheu teu coelhinho aonde, garoto? Só eu que sei Só eu que sei Tá no sofá Tá no sofá O Miguel, ele tá embaixo da mesa? Eita, Miguel, tu escondeu bem, hein? Tá atrás da vovó? Tá onde? Hein? Eu vou falar Miguel, você se escondeu muito bem hoje Tá no banheiro? Não Tá na varanda? Não Só pra trás pessoas Gente, o Miguel tá onde? Atrás da cortina Tá na cama? Não Tá na cozinha? O madame não tá aqui Tá no banheiro? Não Meu Deus Tá na cozinha? Tá na sala? Tá atrás da vovó? Não Tá do lado da mamãe? Não Meu Deus Embaixo da mesa? Não Do lado do celular? Não Atrás do celular Tá do lado do celular No outro Do lado do sofá Tá atrás do celular, então? Não 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 Lá Agora Aonde do Miguel tá? Lá Pro Do sofá Não Não O Miguel está onde? Não. Você não está atrás do celular, não? Está aí, está no sofá. Do lado do seu lado. Do lado do sofá. Do lado do sofá. Não está atrás do sofá. Não está atrás do sofá. Estou atrás do sofá. Agora aparece. Atrás do sofá. Se escondeu bem, não é? O Miguel está tendo bem. Cadê o Miguel? Para te poder dar um beijo, dar tchau. E falar até sexta-feira. Tchau. Até sexta-feira. Não se esqueçam de quê? O que tem que falar para o papai e para a mamãe? A mulher da menina. Drive-thru, né? É. Tchau, tia. Isso aí. Até sexta-feira, tá bom? Bem bonitos. Com a máscara, tá? Fiquem com Deus. Amanhã a gente não tem aula. Só para lembrar, tá bom? Sim. Tá bom. Beijo, meus amores. Tchauzinho. Beijo. Tchau, tchau. Vou te ligar. Tá bom, amor. Tia está cheia de saudade de vocês. Tchau. Tchau, vem aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É engraçado, né?